Reencarnar é voltar a carne ao mundo físico. Uma encarnação está atrelada a outra pela lei de causa e efeito do karma. Criamos karma a todo momento. A cada atitude geramos um movimento que pode ter efeito positivo ou não. Atiramos a flecha e não há mais volta. Portanto, o karma pode beneficiar ou prejudicar a nós mesmos, ao outro e ao meio ambiente. Aquela pessoa que jogou algo, por exemplo, um cigarro no chão aceso, na mata, e provocou um incêndio. Certamente criou um karma negativo. De alguma forma, ela estará sujeita à lei natural, que lhe trará a oportunidade de resgatar o mal feito. Não existe culpado. Somos, sim, responsáveis pelo que plantamos. Desta forma, fica mais claro compreendermos as adversidades atuais. Quantos problemas que passamos pela vida sem uma causa definida, pelo menos que sejamos conscientes dela. Quando averiguarmos a relação da vida atual com as vidas passadas, podemos concluir que nada é acaso. Há dissertamento e harmonia no universo. Racionalmente, chegamos ao consenso que reencarnação explica uma série de ocorrências que ficaram à deriva na visão materialista. É necessária uma dose de consciência para testarmos a realidade espiritual. Quando o Espiritismo nos fala sobre a fé raciocinada, eles nos colocam de frente ao questionamento. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Admitir a reencarnação nos dá base para preenchermos todas as lacunas que a ciência atual ainda não conseguiu. No entanto, de forma alguma devemos cutucar a crença que nascemos para sofrer. Muito ao contrário disso. Estamos aqui para aprender a deixar o sofrimento. Todo sofrimento é fruto da falta de compreensão, da impermanência da vida terrena e da eternidade espiritual. Este apego exagerado às limitações da vida física, a falta de conexão com a essência espiritual e o entendimento que somos todos um. A quiete-se se conecte ao Criador. Você poderá perceber a vida além da vida. Muitas pessoas se sentem vazias de significado. A vida restrita à matéria não proporciona plenitude. Sinta a espiritualidade que o torna um ser. Você não nasce numa família por acaso. Não encontra desafios por coincidência. E não está sob o julgo da má sorte. As vidas passadas norteiam a vida atual. Tudo o que criamos de karma serve no hoje em nossa vida. A família a qual pertencemos hoje é constituída por espíritos com os quais temos algum laço, seja de amor ou de ódio. Normalmente as aflições familiares, os desentendimentos e tantas outras adversidades no campo da pequena família são as lições que nos farão galgar um degrau em nossa evolução. É muito bom sair e tomar um ar, sair com pessoas, com aquele amigo para relaxar. É ótimo ter momentos de lazer e descontração. Mas no convívio familiar nem sempre as coisas vão tão bem. É preciso paciência e vontade para que na intimidade do lar saibamos agir em prol do fortalecimento das relações pelo amor incondicional. Precisamos estar atentos ao que criamos hoje, a cada pensamento e sentimento que plasmamos na áurea. Atenção às nossas atitudes diárias para que nosso karma se faça uma comunhão com o divino, confiando mais na vida e no trabalho de transformações interior, realizando na prática diária. Compreender a reencarnação e as vidas passadas nos traz alento aos sofrimentos atuais e nos encoraja para mudanças. Mesmo em acontecimentos desta vida, quando não são agradáveis, desejamos que caiam no esquecimento. Por isso, às vezes, é melhor esquecermos. Algumas pessoas se ressentem quando descobrem particularidade de vidas passadas. O amor incondicional, a compaixão, são fogo divino que dissipam e transmutam o mal em bem, fazendo a fênix renascer das cinzas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião sobre reencarnação em vidas passadas. Conte para a gente se você teve algum déjà vu. Compartilhe aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito no Sobrenatural. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus